Vamos nós! Zenturão Mas o amor Mantenha em meu coração Sei que quem manda no mundo É Deus Tá nas mãos dele Todos os sonhos meus Eu acredito no amor De verdade Amo você Minha cara metade Tô com saudade De você Muita saudade Vem me ver Amo você Vamos nós! Se é pra falar de amor Nós sabe também, minha cabrinha O César! Deus cuida dela Pra mim Eu não queria Queria que acabasse assim Sei que às vezes eu quis Zenturão Mas o amor Mantenha em meu coração Sei que quem manda no mundo É Deus É Deus Tá nas mãos dele Todos os sonhos meus Eu acredito no amor De verdade Amo você Minha cara metade Tô com saudade Tô com saudade De você Muita saudade Vem me ver Amo você Amo você Se hoje Estou bebendo É pra esquecer O que passou Amigo Beba comigo Precisa Afogar Minha dor Se hoje Estou bebendo É pra esquecer O que passou Amigo Beba comigo Precisa Afogar Minha dor Oh garçom Oh garçom Na minha mesa Por favor Não deixe faltar Whisky, cigarro E cerveja E a conta Eu vou pagar Eu bebo todas Porque a bebida Faz esquecer Daquela bandida Deu bebendo Eu bebo todas Porque a bebida Faz esquecer Daquela bandida E de cláudio Estou bebendo Estou bebendo Faz esquecer Daquela bandida Eu bebo todas Porque a bebida Faz esquecer Daquela bandida Eu bebo todas Eu bebo todas Porque a bebida Faz esquecer Daquela bandida Eu bebo todas Porque a bebida E faz esquecer Daquela bandida Fora, Giovanni Sucesso Só pra recordar o passado Chico cantou Já vou ainda Se declara ao vivo Quando chega a noite só Procuro algum lugar Por aí Encontro a solidão E o vazio forte Em meu coração A namorada que ele tem Um lugar pra ir Com ninguém Sou desconhecido Andando no mundo Dos esquecidos Sentado na calçada Tocando violão Na madrugada Sentado na calçada Tocando violão Na madrugada Já amanheceu Amanheceu O dia Ô, paixão Já amanheceu O dia Pra toda minha galera Baixão No burralinho Sucesso Quando é manhã de sol Procuro algum lugar Por aí E encontro a solidão Encontro a solidão E o vazio forte Desculpa E o vazio forte E o vazio forte E o vazio forte E o vazio forte Sentado na calçada Já amanheceu O dia Já amanheceu O dia O céu é som O céu é som Hoje eu vou sair Pela cidade Vou te procurar Por todos os bares Apesar de tudo Acabou Mas quando eu te encontrar Quem sabe Quem sabe Quando eu te encontrar Outra vez você Queira me amar Sei vai ser difícil Mas não custa nada Eu vou tentar Nem que o mundo Vire contra mim E aconteça Seja lá o que for Mesmo assim Eu vou procurar você Princesa Que pena Que pena amor Tudo acabou Porque amor Foi o destino Que nos separou Que pena Que pena amor Que pena amor Tudo acabou Porque amor Foi o destino Que nos separou Que pena Que pena amor Abraço Abraço Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quando eu te encontrar Outra vez você Queira me amar Sei vai ser Sei vai ser difícil Sei vai ser difícil Mas não custa nada Eu vou tentar Nem que o mundo Nem que o mundo Vire contra mim E aconteça Seja lá o que for Mesmo assim Eu vou procurar você Princesa Princesa Que pena amor Tudo acabou Porque amor Foi o destino Que nos separou Que pena Que pena amor Que pena amor Tudo acabou Porque amor Foi o destino Que nos separou Que pena Que pena amor Vamos nós Tomando os teclados Chico Tô ao vivo Vamos lançar Se é pra falar de amor Nós também sabemos Mergadinha Sucesso Sei Tudo tão de repente Simplesmente não mais Viveria sem você Sem você Sem você Tem coisas que a gente Faz e diz Tanto faz Nada eu faço Sem você Sem você Não mais Sem você Eu era sozinho E sem saber Nada é inesquecível E sem saber Sem você Nada é inesquecível Não mais Sobra viver Sem você Sem você Não mais Não mais Somos apaixonados Sem você Tem coisas que a gente Faz e diz Faz e diz Tanto faz Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Sem você Eu era sozinho E sem saber Sem você Nada é inesquecível Seja pra viver Sem você Sem você Não mais Não mais Eita paixão Eita paixão Eita paixão Eita paixão Eita paixão Vai tocar seu coração Estúdio Matrix gravando tudo ao vivo Eu não sei o que faço E quero em meus braços Ela não quer Primo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço E quero em meus braços Mas ela não quer Primo só pensando nela Chorando por ela Menina mulher Você me machucou Você não deu valor Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Essa ingratidão E o que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Você me machucou Você não deu valor Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Essa ingratidão E o que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Vamos! Sucesso! Indiculado Eu não sei o que faço E quero em meus braços Ela nem quer Primo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço E quero em meus braços E ela não quer Primo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Você me machucou Você não deu valor Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Essa ingratidão E o que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Você me machucou Você não deu valor Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Essa ingratidão E o que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Sucesso! 4 Amor 7, obrigado! Vai! Se é pra falar que é boa Nós também sabemos, meu brother Por que você me liga E não fala nada Ouço as batidas do seu coração Nós dois aqui sozinhos Em plena madrugada Eu sei quem é você Pela respiração Que pena que eu não sei Aonde você mora Souvesse eu iria te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente fez Tô falando sério Não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Ou não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Melhor é vir aqui Porque você me liga e não fala nada Ouço as batidas do seu coração Ouço as batidas do seu coração Nós dois aqui sozinhos Em plena madrugada Sei quem é você Pela respiração Que pena que eu não sei Onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso Foi maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente fez Tô falando sério Não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Faça amor, paixão Fala se me ama Foi só uma cor da cama Alô, paixão Fala, paixão Alô Desliga e vai dormir Por que eu não vou te servir Oh, não Melhor é vir aqui Sucesso! Essa é para os fazendeiros de todo o Brasil Para que eles não esqueçam, tá bom? Ao contrário dos animais Põe de carro para vocês, velho! Foi buscar o boi de carro Que tava na prisão Pra levar pro matador A pedido do patrão Quando eu joguei o laço O animal pra me olhou E o que ele me falou Foi de corta ao coração Quando eu joguei o laço O animal pra me olhou E o que ele me falou Foi de corta ao coração Vem de saça e portador Destino triste é o meu Eu não sei qual o motivo Que o meu patrão me vendeu Ajudei a tanta gente Foi escravo do roçado Hoje de velho cansado Ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente Foi escravo do roçado Hoje de velho cansado Ninguém me agradeceu Ao lado do boi do roçado Ao lado do boi vatão E de Claudio E de Claudio Mendes Vou te esperar Vou te esperar Fica combinado Fica combinado assim Nós te espero Te espero na porteira Na beira Na beira da beira Da noite Um abraço Um abraço Marimarimarimarimarimarimariana O amor se faz A viola A viola não se engana A viola não se engana A viola não se engana Se faz Em nós Te espero na porteira Na beira da beira Da noite Te espero na porteira Na beira da beira Na beira da beira Da noite Vamos lá! Eu brinquei Eu tava fora de mim Tanto que eu te expulsei Mas como eu vou deixar você Se eu te amo 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 Obrigado meu brother Bezinho, obrigado Aonde você anda nessa hora Eu juro que eu pago pra satê Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo Eu amo você Meu amor Eu amo você Onde você anda nessa hora Amor 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 Eu amo Amor 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 Toda a sua família, tá bom? Tô patrão, tô indo também, obrigado vocês, obrigado Obrigado, Jovão, obrigado vocês Obrigado Obrigado Valeu